Entrou a pobre mãe na rua escura Aquele café é onde havia tanta filha de amargura Entrou a dormir a aquele café E é onde havia tanta filha de amargura Juro que nunca mais falo contigo Juro que nunca mais entorno de ar Eu creio que será preto o castigo Romances do amor acompanhar Ai, eu creio que será preto o castigo Romances do amor acompanhar Oh, minha santinha Santinha de prata Devagar se vai ao longe Oh, vento lua que se mata Oh, minha santinha Santinha de prata Devagar se vai ao longe Oh, vento lua que se mata Vou-te cantar, frio meu Eu vou te cantar, primo meu, Juan Luís é Quinto Deus. Eu vou te cantar, primo meu, eu vou te cantar, primo meu, Eu vou te cantar, primo meu, Juan Luís é Quinto Deus. Eu quero que te lembres de mim, quero que te lembres de mim, Quando te somes à janela, quero que te lembres de mim, Que me ouviste cantar aqui, quando saias à janela. Tu sabes que te quero bem, tu sabes que te quero bem, E não me dê o relaxo. Tu sabes que te quero bem, tu sabes que te quero bem, E não me dê o relaxo. Ai, cá por mim que morro sempre, Menino tem minha gente, Mas que morro em quem for falso. Basta dizer, primo meu, Basta dizer, primo meu, Uma cantiga das minhas. Basta dizer, primo meu, Basta dizer, primo meu, Basta dizer, primo meu, Basta dizer, primo meu, Uma cantiga das minhas. E não me lembrou. Ainda me lembro o alagar, Ainda me lembro o alagar, Estava por trás das cortinhas. Ai, ainda me lembro o alagar, Ainda me lembro o alagar, E estava por trás das cortinhas. Agora toca a Lourdes, agora toca a Lourdes, que isto me dizem fiales. Agora toca a Lourdes, agora toca a Lourdes, que isto me dizem fiales. Ai, que temos que ir embora, que temos que ir embora, e amanhã não ser mala. Ai, que temos que ir embora, oh, que temos que ir embora, e amanhã a nossa mala. Já me perdi ontem, e eu já me perdi ontem, e agora tanto ao momento, ai, 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 que estou a cantar na rua, e agora accounts para dentro, ai, 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 que estou a cantar na rua, que estou a cantar na rua, e agora accounts para dentro. Só converte-me em sustento Só converte-me em sustento E dá-me força e vontade Só converte-me em sustento Só converte-me em sustento E dá-me gosto e vontade Só converte-me em sustento Já temos que ir embora Já temos que ir embora Ai, 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 ai Já vendemos outro dia 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 Ai, espelha lá banho teu peito, canta, canta a vontade, te mostrou que estás lá dentro Ai, canta, canta, canta a vontade, te mostrou que estás lá dentro Já te cantei o que se via, já te cantei o que se via, ó que o amor usado Ai, 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 eu que tenho branco a lente, eu que tenho branco a lente, é tudo sincero Ai, 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 eu que tenho amizade, eu que tenho amizade, é tudo sincero O que é isso? Ah! Ai, sabes que tenho amizade, sabes que tenho amizade, ai, agora e sempre Ai, sabes que tenho amizade, sabes que tenho amizade, ai, agora e sempre Ai, gosto de tua sinceridade, gosto de tua sinceridade, que hoje é a que tenho sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL